Dânia Mendes, visitante do BBB 23, é eliminada do La Casa de Los Famosos. A mexicana Dânia, que fez um intercâmbio no BBB 23, foi eliminada do reality show La Casa de Los Famosos, na segunda-feira, 3 de abril. No programa mexicano, o público escolhe quem fica na casa e ela foi a menos votada. Em seu perfil do Instagram, a equipe de Dânia se pronunciou sobre a eliminação. Obrigada, torcida da Dânia, por todo o carinho e principalmente pelo imenso apoio. Ainda não acabou. Continuamos mais fortes do que nunca. O novo projeto está chegando.